Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Olha que céu maravilhoso, limpinho, um dia espetacular. Tá abafado, sabe? Ó, aqui ó, coloquei a sombrinha aqui em cima pra fazer uma sombra aqui na porta da casinha de lata. Aí coloquei ali. Aqui a bagunça geral aqui dentro, porque hoje é dia de faxina. A Anne tá fazendo faxina. A Chai tá ajudando ali, ó, olhando pela janela. A Maeve tá ajudando ali no cantinho, ó, dormindo. A Anne tá ali limpando o nosso banheiro químico. Ela disse que é a escravinha branca. Então é a minha escravinha ali, ó. Brincadeira, gente. Aqui tá raio de sol da amiga, também tomando um solzinho. Ela já andou dando uma faxinada ali. Aqui, ó, tá uma bagunça. Depois de pronto, que tiver tudo em ordem, eu mostro pra vocês. Mas, ó, olha a ajudante. Dá só uma olhada na ajudante. Olha a coragem da ajudante. Essas ajudantes é fogo. Maeve numa preguiça que não quer nem se mexer. Chai, lá na janela, olhando a vida passar. Deixa eu mostrar do lado de fora. Não, meninem. Você tá aí na janela? Ai, você tá comendo? É, você tá papando? Retira o que eu disse. Ela não tá olhando na janela. Ela tá comendo. Porque ela tava aqui na janela. Eu pensei que ela tava olhando a janela. Né, Chai? Né? Mas ela tá, é, papando. Nossa casinha tá aqui. Tá bem sujinha por fora. Tem que dar uma geral nela por fora também. Aqui, ó, que eu falei com vocês que depois que terminar de ajeitar lá dentro, a gente tem que ver do lado de fora, ó. Tá vendo esses pontos de ferrugem? Esses pontinhos de ferrugem que vai surgindo, gente? Por incrível que pareça, é através desses pontinhos de ferrugem que vaza água lá dentro. E é uma droga. Eles vão formando assim, ó. Em volta da borracha. Do lado de fora, ó. Tá vendo? Então, a gente tem que pegar isso aqui, lixar, bem lixadinho, passar o TF. O TF, aqui também, ó. Aqui embaixo, ó. Cadê? Dá pra vocês verem, ó. Tá vendo? O ferrugem comeu ali. A gente já deu uma lixada. Já passamos um TF7 ali. Pra poder ir ajeitando. E depois vamos passar uma massinha. Por enquanto, estamos tratando do ferrugem. Aqui na frente também, ó. A mesma coisa. Ó. No parabrisa. Como faz, ó. Tá vendo? E isso é uma coisa assim. Que seria o caso de parar num local. Tirar o parabrisa. Refazer, né? Esses negócios por causa do ferrugem. Mas isso vai grana, né, gente? E grana é uma coisa meio escassa. Então, a gente se vira do jeito da gente. Então, essa parte vai ser a seguinte. Por enquanto, a gente tá mexendo na parte de dentro. Dando uma ajeitadinha dentro. E aí, depois, vamos mexer aqui. No mais, a nossa casinha tá aí, ó. Só tá suja. Só tá empoeirada. Precisa lavar ela. Mas a gente tá no quintal da amiga que nos deu um apoio. Então, o que a gente faz? A gente espera quando chove. Que aí enche o galão de água ali do outro lado. Vou mostrar o tamanho do galão pra vocês. A Anne vai refazer aqui em cima também o deckzinho, ó. Pra poder guardar as coisas. Aí, tem esse galão aqui, ó. Esse galão azul. Que quando chove, enche. Então, é quando ele enche que a gente aproveita. Pra fazer faxina pelo lado de fora. Aí, lava a casinha por fora. Assim que a gente faz. Roupinha já tá lá no varal. Já tá secando. O quintal da Rosa é bem grandão, ó. Então, tem aqui nesse cantinho, ó. Tem uma pia aqui. Um móvelzinho velho de pia. Então, a gente aproveita aqui pra lavar a louça. Já tá tudo lavadinho aqui, secando. As coisas ficam aqui. Ali, coisinha de água das meninas. Então, a gente aproveita aqui pra lavar a roupa. Tem essa bacinha verde aqui, né? Que a gente usa. Então, a gente usa ela. Porque aí, a gente coloca ela aqui em cima. Onde tá esse cesto. Lava a roupa aqui. Então, enquanto a gente tá parado por aqui. Ó. Tudo no varal. Sol bonito. Tudo secando. Então, enquanto a gente tá parado por aqui. Resolvendo as coisas. Vai. Vai se fazendo uma coisa. Fazendo outra. Porque é assim, né? Vida de combeiro é desse jeito. E gratidão a Deus por esse dia maravilhoso. Vamos lá. 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 Obrigado.